Música Muitas flores da via na igreja Bordonés e tapetes no chão O vigário mudando de roupa Coroinha com a bíblia na mão O altar as velhinhas da cesta Igualzinhas ao meu coração Era o dia do meu casamento Era grande a minha emoção Na fazenda o terreiro coberto São Cordeiro chegava animado O ambiente era todo de festa Eram muitos dos meus convidados E a tarde estava tão linda Tudo aquilo era feito pra mim E jamais me passou pela mente Que essa tarde marchasse meu fim Mas a sorte que foi traiçoeira Destruiu toda a guerra e o sã Vem na hora de irmos pra igreja Uma cinco pelo coração Pois por terra meu sonho doirado Minha amada mudou de feição Já descida de pé e grinalda Foi pra igreja dentro de um caixão Imaginem como estou agora Sem saber o que digo e o que faço Os meus pés me arranjam no chão Minha mente se termina o espaço O meu corpo é um barrado de gente Meu futuro não tem mais sentido Já que Deus alemou de meus traços Eu também devia ser morto O meu corpo é um barrado de gente 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 Tchau, tchau.